Meus amigos do canal Roberto Lira Repórter Ação Ceará no YouTube Nós vamos, estamos de volta mais uma vez ao gigante Açú de Araras No final da tarde desta terça-feira 28 de abril de 2020 Aqui, mostrando para vocês e trazer aqui algumas informações Olha só Pedir licença aqui, com licença aqui pessoal, tudo bom? Tudo bem Olha só gente, quero dizer para vocês, trazer a informação Tudo bem amigo? Trazer a informação aqui para vocês Que é a última, ou seja A maior sangria, você sabia qual o ano que teve a maior sangria No Açú de Araras E a segunda maior sangria, quando foi? Eu vou informar para vocês agora apenas o ano Da maior sangria e da segunda maior sangria O ano que o Açú de Araras registrou sua maior sangria A maior sangria foi em 1964 O Açú de Araras, o Açú de Araras registrou a sua segunda maior sangria Qual é a fonte dessa informação? Qual é a fonte dessa informação? A prefeitura municipal de Varjota Roberto, e quantos metros deu essa maior sangria e essa segunda maior? Então, amanhã pela manhã eu informo para vocês Porque eu não consegui decorar os números Apenas os anos Trabalhamos, pedimos a vocês Assinem o nosso abaixo-assinado Por imposto menor em alimentos e medicamentos Abaixo desse vídeo Na descrição do nosso vídeo Inscreva-se em nosso canal Em vídeo Envie vídeo para nós E temos o apoio de Paulino K Organização Netinho Paulino Mercadinho Barateiro Organização Fabinho Bertoldo Cleone Ximenes Empreendimentos em Varjota Comenta Empreendimentos em Varjota